Oi pessoal, oi ele aqui de novo. Pessoal, como vocês sabem, eu tô passando os dias aqui no Recife, no Nordeste. Esse aqui ó, é a imagem do Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, nasceu paraibano, viveu aqui no Recife. A maior parte da sua vida foi vivida aqui no Recife, na capital de Pernambuco, mas ele é natural da Paraíba. Ariano Suassuna é escritor, era filósofo, filósofo de arte, foi professor universitário. Bem, essa é a imagem aqui do Ariano, dispensa comentário, não é verdade? É um dos mais conhecidos que nós temos quando se trata de filósofo e escritor, aqui no nosso Brasil. Esse, Ariano Suassuna. Nós vamos, eu vou levar vocês para conhecer outras imagens de quem é filho decorrer dessa rua aqui, no centro do Recife, na Veneza Brasileira. Então, fique aqui com a imagem do Ariano Suassuna, em seguida nós vamos ver outras imagens aqui de outros escritores, outros autores, não menos importantes. Tá bom, pessoal? Oh, pessoal! Essa aqui é a segunda imagem, pessoal, aqui. Essa aqui é João Cabral de Melo Neto. Eu tô mostrando essa imagem aqui de João Cabral de Melo Neto, que é outro que dispensa comentário, dispensa apresentação, mas, na verdade, esse pequeno vídeo aqui, ao lado dessa imagem, é pra fazer uma homenagem ao meu amigo, ex-professor Douglas Santos, que, segundo ele, a obra do nosso amigo, tá sempre embaixo do seu travesseiro. Ele não dorme sem antes do nosso herói da literatura, o João Cabral de Melo Neto. Dogra, essa imagem aqui é em sua homenagem. Agora, vamos ver o Manoel Bandeiras. Tá mais pra frente. Olha como é rico a história do Pernambuco e a história do Brasil. Vamos lá, agora, visitar o Manoel Bandeira. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Que faleceu no Rio de Janeiro, mas deixou uma ampla obra literária. Esse é mais um escritor, é mais um poeta brasileiro que dispensa comentário. Aprendemos e lemos o Manuel Bandeira desde os primeiros anos da escola do primário. Então, esse livro aqui, eu vou encerrar com o Manuel Bandeira. Tá, pessoal? Essa foi a nossa singela homenagem aqui a esses autores, a eles escritores, a esses filósofos brasileiros. Para que vocês tenham a noção da dimensão que é a cultura brasileira, é a cultura nordestina, riquíssima, incalculável é a nossa cultura. É para que você que é um pouco mais jovem tenha mais ou menos uma noção e ideia do que é a cultura brasileira. Uma das mais ricas do mundo. E eu falo isso sem medo de errar. Pode ter igual, mas mais rica do que a nossa não existe no mundo todo. Falou, pessoal? Fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o próximo vídeo será daqui, direto no Recife, para você aí na sua casa. Porque o nosso canal também é de informação e conteúdo. Obrigado. E que Deus abençoe todos vocês. A todos sem acessão. Obrigado. Tchau.